Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Evil Dead. Uma noite alucinante e a morte do demônio, parte 2. Bom, acho que eu dessa vez falei certo, né? Evil Dead, que na última vez eu falei Evil Dead, também de mim, me zoando. Eu já quero não ser em inglês, irmão, caralho, que é Brasil, pô. Calma, cara. Bom, lá no canal do PeeWee, bora ver essa parada naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora dar a continuação aqui. O pessoal até falou nos comentários do último vídeo, que eles sim falaram da série, que foi o que eu assisti, os filmes eu não assisti, tá bom? Mas eu vou acompanhar com vocês do mesmo jeito naquele mesmo esquema de sempre pra ouvir o que eles estavam falando dos filmes, beleza? Com certeza. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra você poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem noção, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal P.W.I. Chegamos à segunda parte da saga de terror mais subestimada de todos os tempos, Evil Dead. Então se você não viu a primeira parte desse vídeo, clica aqui ou vai no link da descrição, assiste e depois vem pra esse. Caso você já tenha assistido, apaga as luzes do seu quarto, já deixa um like nesse vídeo, porque vídeo de saga dá uma trabalheira e o seu like ajuda muito na divulgação. Imagino, imagino. E cara, vem com a gente, vamos falar sobre Evil Dead 3. Beleza. Que na verdade não é Evil Dead 3, é Army of Darkness. E também sobre o remake depois. Tá bom. E também... Chega! Bora que bora. Evil Dead 2 obteve retorno suficiente pra motivar um de seus distribuidores, o Dino de Laurentiis, a querer uma sequência. Dino de Laurentiis. Só tem um problema. O que o Sam Raimi havia proposto pra Evil Dead 3 exigia muita grana. E ele não tinha todo esse dinheiro. Então, sabe o que ele fez? Ele aproveitou que a companhia dele tinha um acordo com a Universal, na qual eles produziriam vários filmes juntos. E ele falou assim, cara, eu vou botar Evil Dead 3 aqui no meio. Deixa eu botar aqui. E aí ele colocou lá. É tipo quando você leva aquele seu amigo pra festa que ninguém conhece. Exatamente. Pra você dar um jeito de botar ele no meio e... Seja o que Deus quiser. E sempre dá merda. Já avisei que vai dar merda isso. E a Universal curtiu a ideia, porque em 1990 o Sam Raimi fez um filme com ele, chamado Darkman, que foi um sucesso de bilheteria. Então eles uniram o útil ao agradável. Ele falou, bom, eu sei que o cara já fez um dinheirinho comigo, a ideia parece boa, vamos fazer. E assim surgiu Army of Darkness. Não era Evil Dead 3? É, mas esse pessoal gosta de fazer confusão com os nomes. Mas o brasileiro não, o brasileiro simplifica. Uma Noite Alucinante 3. Acabou. Só isso. Segundo pelo Sam Raimi e co-escrito por ele mesmo, e com o irmão dele, Ivan Raimi, Army of Darkness contava a história do Ash no ano de 1300. Porque ele foi passado no final do 2, então a história continua daqui. Ele foi pego pelo Lord Arthur e seus companheiros. Eles falaram assim, mano, você é de longe, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Vou largar você no fosso, que ele larga todos os membros rivais dele. Fosso da morte. Nossa. Precisa dar uma cambalhota. Só que, sabe o que ele não imaginava? Era que o Ash, ele é muito porreta. Então ele sai do fosso vivo, ele mata as criaturas que estão lá embaixo, e ele acaba se tornando um grande herói daquele reino. As pessoas passam a ver ele como um herói predestinado a salvar toda a humanidade. Uau. Esse é meu pau de fogo. Caraca. É um pau de fogo. Ele fala, cara, eu morava lá no futuro, vim pra cá, o que eu faço? Como é que eu volto o meu tempo? E o velho sabe e fala, para você voltar pelo seu tempo, você precisa encontrar um Necronomicon e enfrentar o exército dos mortos num cemitério maldito. Pera, mas não era o Naturandemanto? Naturandemanto. É, mas é que no segundo filme eles mudaram pra Necronomicon, que é um nome muito mais legal. É verdade, eu conheço como Necronomicon. Eles não gostam de mudar nome, né? É, eles têm um problema com continuidade, né? Aham. O Sam Raimi e o Bruce Campbell sentiam que Valded precisava sair da cabana pra poder expandir o seu universo. E aproveitando que aqui em Army of Darkness, a verba deles cresceu bastante, finalmente eles conseguiram botar em prática uma ideia que eles já tinham desde o primeiro filme, que era de levar o Ash pra idade média. Legal. Essa tipo de aproximação de câmera é muito engraçada, moleque. Então nesse filme a gente acompanha o Ash durante toda a jornada dele até chegar nesse cemitério maldito onde está o Necronomicon. E no meio do caminho ele passa por um certo moinho onde enfrenta vários clones dele mesmo. Numa cena ridícula! Tá, mas de onde que surgiram esses clones? É, meu amigo, é que parece que Army of Darkness falou assim, sabe aquele bagulho de fazer mais comédia que terror? Aham. Que tal a gente tirar o terror completamente e focar só na comédia? Olha. É, é isso que eles fazem, velho, porque esse filme é zero terror. É só comédia. E esses clones surgiram porque em determinado momento o Ash se vê num espelho, esse espelho quebra, e daí faz vários reflexos dele. Esses reflexos viram clones dele. E esses clones começam a brigar com ele numa batalha que parece muito Looney Tunes. Parece, sabe, os cartões de desenho. Não parece uma coisa realmente séria. E não é pra ser. É pra ser zoeira mesmo. Após acabar com seus clones, incluindo um em tamanho real, o Ash consegue chegar até aquele cemitério maldito onde está o Necronomicon. E o velho sábio, lá do reino, tinha falado um esquema pra ele que era o seguinte. Ash, quando você encontrar o livro e você pegar ele, você precisa falar três palavras mágicas pro Exército das Trevas não te perseguir. Que são... Mas como ele não se lembra dessas palavras, ele pega o livro, sai correndo dali e é perseguido pelo Exército das Trevas inteiro, incluindo aquele clone gigante dele que havia morrido em Evil Ash. De novo. Ele não é gigante, ele é do tamanho do Ash. Exatamente. É. Gigante perto dos clones pequenos. Bravo. A frase era essencial pra ele conseguir pegar o Necronomicon. Porque quando ele chegou lá, tinha um 3. E ele não sabia qual que era o certo. Então quando ele vai pegar o primeiro, esse livro vai atacar ele. O segundo também. E era apenas o último certo. E cara, essa cena contém uns efeitos visuais bem legais. A maquiagem que foi feita foi muito massa. Cara, esse filme aqui é o melhor da franquia em questão de efeitos práticos. Ele tem maquiagem bem feita, ele tem monstro, ele tem tudo. Ele é completo. Só que ele é mais da zoeira. Bem zoeira. Não é tão aterrorizante. Não dá medo. Dá riso. Que medo. E isso é uma aula pra todo mundo que faz filme hoje em dia. Porque atualmente Neguinho tem 50 milhões de dólares pra fazer coisa em computador. Pra usar tudo em CGI. E fazem umas cagadas. Muita coisa. Antes dessa treta toda, o Ash se apaixona por uma menina. E essa menina acaba indo pro lado dos inimigos, velho. Porque eles sequestram ela. E daí ele se vê numa batalha contra o exército do mal. O exército do capeta. E ele tem que liderar o exército do bem, que era do Lorde Arthur. Só que ele não é tão capaz quanto o Ash. E daí o Ash lidera todo mundo naquela porradaria que é quase um Senhor dos Anéis. Por que? Bom, bom, um monte de maquete Porque aqui tem o carro do Ash adaptado Cara, cadê o carro do Senhor dos Anéis? Me diz, já não tem, cara Mano, que hilário, mano E aí rola uma batalha, mano Meu amigo, entre o Ash e o Evil Ash Que era o líder dos mortos Eles começam numa batalha, velho Que realmente é um duelo de gigantes Porque esse é o clone gigante dele Já entendemos, já entendemos já, velho Já entendemos Os humanos vencem essa batalha E a galera oferece ao Ash o posto de rei da porra toda Esse é um... Deve ser, é mais ou menos esse o título Mas ele não quer isso Ele só quer voltar pro tempo dele Então os velhos sábios medievais dizem o seguinte Ó, meu amigo Você vai beber essa poçãozinha aqui, ó Seis gotinhas dela E você vai falar aquelas palavras mágicas Que assim, você vai adormecer E quando acordar, vai estar de volta em casa Clato, Verata, Necto A treta, velho, é que o nosso Ash É um guerreiro muito hábil E um cara realmente esforçado Mas ele é um pouquinho burro Então ele acaba pronunciando as palavras erradas Então ele acaba pronunciando as palavras erradas O que acontece, velho? Porque ele acaba acordando um membro do Exército dos Mortos E leva esse membro junto pro presente Onde ele tem que enfrentar o monstro Só que nesse ponto, meu amigo É que o Ash, ele tá demais, velho Ele samba na casa da sociedade, entendeu? Ele tá o quê? Maquinado Maquinado Ele pega o boomstick dele E destrói aquele monstro E depois de tudo isso ainda Como ele virou um grande canastrão Ele pega uma mina Dá um beijo nela E larga a frase clássica de Ash Williams Que é Hail to the king, baby Peraí, não é do Duke Nukem? Não é do Duke Nukem Porque Duke Nukem copiou uma porrada de frase desse filme De tanta coisa que tem aqui Quem quer um pouco? Quem é o próximo? Primeiro você quer me matar Agora quer me beijar Esse, no entanto, velho Não era o final concebido pelo Sam Raimi Porque na verdade ele queria que fosse o seguinte Quando ele vai dormir Ele tem que tomar 6 gotas Porque cada gota faz ele dormir 100 anos Só que ele é bull Então ele tomou 7 gotas Dormiu demais Passou 100 anos do prazo Acabou cortando no futuro E daí a humanidade está completamente dizimada Pelo exército dos mortos A Universal achou esse final muito triste Muito pra baixo Então eles disseram assim Não, Sam Raimi, deixa de lado E vamos com a história lá do mercado Do Hail to the King E no fim das contas, tá legal, né? Os dois são bons Os dois são bons, né? É Iron of Darkness teve uma bilheteria razoável Não foi ótimo assim Mas foi bom Na verdade nem os pontos dessa saga Faz muito dinheiro Eles sempre fazem uma quantidade mediana Só que a crítica também Não elogiou tanto quanto os outros Eles falaram que o filme mudou bastante, velho Ficou muito comédia Sabe, o 2 era comédia com terror Esse aqui é só comédia E às vezes é uma comédia tão escrachada Tão zoeira Que acaba atrapalhando um pouco Não é à toa que esse filme divide opiniões Dos fãs da saga Tem muita gente que curte E outras pessoas acham que ele tomou um caminho Que não é tão legal Inclusive, um de nós dois aqui Não gosta desse filme E você pode descobrir quem é No Pew e Cast número 1 Que fala sobre filmes de terror bons Mas que eu e o Miguel E os nossos amigos não gostamos Vai lá e confere Quem é o cara que não gosta E depois você vem aqui Comentar quem é Não, não Porque vai dar spoiler pros caras Não comenta Comenta Mas é uma coisa inegável O Ash só foi virar Ash Nesse filme aqui Porque no primeiro Ele era só o cara que sobrou No segundo Ele dá uma ensaiada Ele faz um groovy Ele dá uma zoadinha a mais Mas é no terceiro Que ele fica Esse loucão Das frases malucas É aqui que ele se transforma Tem muito sarcasmo Tem muita idiotice Tem muita canastrice E a gente vai ver isso Muito melhor Lá na série Ash vs Evil Dead Mas antes disso A gente precisa falar Sobre o remake Evil Dead Uma noite alucinante Não Apenas Evil Dead A morte do demônio Em 2011 O gênero de terror Tava meio estranho Porque tinha o remake De Massacre da Serra Elétrica Tinha o remake De Senta-feira 13 Tinha até o remake Da Hora do Pesadelo É verdade As pessoas já estavam assim Cara Tem o remake De todos os filmes clássicos Que tal fazer Um remake do Evil Dead Porque esse filme é top Foi então que o Bruce Campbell Veio ao público E falou assim Galera Já tem um remake De Evil Dead Em produção Falei isso aí Falei isso aí Ele falou o mesmo negócio O que mais que ele falou Vai ser top E sabe o que mais que ele falou Deixa o like nesse vídeo aqui Falou isso? Falou cara Deixa o like no Peewee E se inscreve no canal Esquece que o aparelho Não é burro não Inteligentíssimo Dirigido pelo Ué Do nada Dirigido pelo uruguaio Fede Alvarez E eu vou te falar Teve um probleminha De produção nesse filme Vocês não sabem disso Mas é o Peewee Traz exclusivo aqui Ele ia fazer o filme Mas os atores Reclamavam Reclamavam dele E ele só voltava pior Fede demais Nossa que merda Fede fede Ah entendi Esse cara Era um estreante Ele só tinha dirigido Curtas até então E daí ele falou Eu pego isso aqui Bato no peito E vou Mas eu vou levar Meu amigo uruguaio junto Qual o nome do uruguaio? Rodo Sayagas Rodo Sayagas Rodo Sayagas Rodo Sayagas Fede Ele fede Mas Saiagas É seguinte Nossa que piada merda Bicho na moral Cara a gente é muito criança A gente tá rindo de Fede Você tem ideia do que é isso? Ai 12 anos Mas o remake de Roded Foi lançado em 2013 Mais de 20 anos Após Army of Darkness E contava com a produção Do Sam Raimi E do Bruce Campbell O filme dispensa Ash Williams E traz um grupo De amigos Que tenta salvar Uma garota Chamada Mia Uma ex-viciada Em heroína Que precisa ficar Sam Então eles decidem o que? Vamos levar essa garota Lá pra cabana Onde ela e o irmão dela Que tá junto nesse grupo Passaram a infância Onde eles já curtiram muito E lá na reclusão Rodeada por pessoas Que ela gosta Cara isso vai ajudar muito A ela se manter sobra Ela não cair de novo Nas drogas Até porque se ela tivesse que comprar Vai comprar do que? Das árvores? As aves As aves O problema é que logo a Mia Começa a sentir Ai O problema é que logo a Mia Começa a sentir Do nada O problema é que logo a Mia Começa a sentir um cheiro estranho Na casa É sério A Mia começa a sentir Um cheiro estranho Na cabana E quando eles vão Investigar Cara A entrada do porão Tá cheia de sangue na volta Ela tá toda ensanguentada Tem coisa errada acontecendo ali Se tem sangue A gente não sabe onde é que é É um bichinho? Não Deve ser o capeta É sempre assim No porão dessa cabana Entre várias carcaças Armas Várias coisas Muito velhas Estranhas Escondidas Lá no meio Eles encontram O Naturum Demonto Já voltou Meu Deus Mudou o nome de novo? De novo Essas pessoas não conseguem Manter o nome Só que o Eric Que é um nerd do grupo Velho Ele recusa Todos os avisos De não ler Essa desgraça Porque tá escrito lá Não leia o livro Não leia o livro Aí vai E ele pensa Vou ler o livro Esse é o tal do Mula Ele começa a ler E não só ler Mas como leia em voz alta Putz cara É muita burrice Pra ter certeza Que o capeta O outro vai ouvir E o capeta faz o que? Escuta muito bem E vem Igual na série Tem um aviso Não leia essa merda Verdadeiro pesadelo Aí vai ler Aí pronto A ideia de trazer uma viciada Pra cabana Faz todo sentido E é muito legal Porque conforme ela Começa a ver os demônios E a falar pra galera Gente, eu tô vendo coisas Eu tô vendo coisas Ninguém acredita nela Porque ela é uma viciada É claro, é uma viciada Ninguém acredita nela A sério Elas acham que ela tá tendo Uma espécie de abstinência Que daí ninguém acredita nela Eu não sei o que está errado Com vocês, pessoas Mas há algo morto Mentira O que não faz sentido No entanto É o cara levar o livro Pro quarto dele E começar a ler em voz alta Eu gostava mais Da solução do gravador Achava ela mais legal Só porque ninguém Lê em voz alta Tu lê em voz alta Quando tá sozinho? Não Olá, pessoas Eu também não Eu tô achando que Os caras foram mais inovadores Nos anos 80 Do que aqui Lá usaram o gravador Era inteligente Aqui, vamos apelar Vamos fazer o cara Lê em voz alta Porra A partir da leitura do livro A Mia começa a ver Várias coisas muito estranhas Ela vê uma menina Toda ensanguentada Na floresta E daí ela fala Para o pessoal Mano, eu tenho que ir embora Eu não quero mais ficar aqui Só que o pessoal Não vai ficar acreditando nela Porque acha que ela está Com os efeitos Da bichinete Das drogas E fala Tu tem que ficar aqui Para se livrar desse vício Só que ela sabe Que tem merda rolando ali E ela decide fugir Enquanto ainda é tempo O problema O problema É que ela pega o carro Sai e logo capota E aí quando ela capota Cai num lago Todo cheio de lama E tal Cara, ela se torna Uma vítima Muito fácil Para aquele demônio Que a sequestra E a estupra Exatamente como a gente Viu acontecer no primeiro filme Mas o irmão dela Tomou-lhe a madeirada E salvar a vida da garota Leva ela de volta para casa E daí ela decide Tomar um banho Para poder tirar Toda aquela sujeira Que ela tinha E ela começa a tomar um banho E parece de boa Uma água ali Que está quente Só que a água Parece que vai esquentando muito Parece que está fervendo a água E parece que a pele dela Começa a encher de bolhas Só que ela não sente nada Porque nesse momento A Mia já está possuída Pelo capiroto E a partir daqui A coisa só piora Porque ela começa A apresentar aqueles sinais Que a gente já viu Em outros filmes Dessa saga Que são o que? Voz demoníaca Vontade de matar todo mundo E aqui ainda tem um plus Ou um plus a mais Como eu gosto de falar Que é a Mia vomitando sangue Na cara da amiga dela A Olivia E aí sim Sendo presa no porão E adivinha só Essa garota Que foi vomitada A Olivia Também é possuída Parece que o vomit Meio que passou Um demônio para ela E daí Quando o Eric Vai ver se essa menina Está bem O que acontece Ela está cortando a boca Com um pedaço de vidro Doi demais Só de ver essa porra E ela ataca o Eric Só que o Eric Tem que se defender E assim a mata Né seu otário Quem mandou você ler Voz demoníaca Voz demoníaca É uma saga muito conhecida Por fazer várias paradas Com pouca grana Como a gente já falou aqui E um dos grandes segredos Para isso É que os caras usavam Muitos efeitos práticos Muita maquiagem Eles metiam a mão na massa E esse remake acerta Porque ele não faz Todas as coisas Com efeitos especiais Ele não usa CGI Em tudo quanto é cena Isso é legal Ele tenta fazer A mesma coisa que o remake De A Hora do Pesadelo Fez por exemplo Os caras usam Efeitos práticos E aí eles conseguem Criar cenas animais Como essa daqui Da Mina cortando a boca Cara Essa cena É muito nojenta Enquanto isso A Mia tá endiabrada de vez Nossa A Mina tá virada No Batman Tá louca Só que daí Ela se faz Do bem Ela faz Mano Acho que o demônio Saiu de mim Bota a cabecinha no porão Ela olha assim Chama a Natalie Fala Natalie Vem cá Tô de boa Vem me ajudar E quando ela passa A mãozinha O que ela faz Ela morde o braço Da Natalie E assim a Natalie Seria possuída também Porém Pensando nisso Fala Tá na hora De eu tomar uma decisão Pra não ser possuído Eu tenho que cortar meu braço Vixe Ela pega uma faca elétrica E corta mano E é tão nojento Essa cena Ai 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 É pesado Pior que ela fez isso Pra nada Porque logo depois Que ela amputa o braço Ela acaba sendo possuída De vez E ataca O nerdão O Eric E o David Que é o irmão da Mia Com uma arma De pregos Uma pistola de pregos Ai ai Mais uma vez É outra cena Que é sangue Pra todo lado Ai ai Nossa É forte E ela só para Quando o David Arranca O outro braço dela Com um tiro de shotgun Caralho Isso é loucura Doze 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 Cara a gente percebe Que esse filme aqui Quando o assunto é gore Levou as últimas consequências Porque a violência É diferente dos outros filmes Não tem um queijinho de humor Que nem tem no segundo Ou no terceiro Não Aqui a violência É violência mesmo E ela te machuca E as normas Do natural De manto Ajudam A tudo isso Ficar pior Porque o lance É o seguinte Para você parar Um hospedeiro Que está possuído Só existem Três maneiras Que são Enterrando ele vivo Incinerando O cidadão Ou então Mutilando ele Amputando Tudo E eles fazem Isso E mostram Para a gente Nossa cara Esfrega Um braço E aqui o pessoal Entende Que o mal Precisa de cinco Almas Para poder liberar Um mal maior ainda Uma entidade Mais maléfica E é por isso Que está aí Atrás das pessoas O David percebe Que todas as coisas Que estão acontecendo Estão associadas Ao livro E que se o livro Diz que só existe Essa maneira De acabar Com o mal Que toma conta De um hospedeiro Então ele decide Que ele vai ter Que dar um jeito Na irmã dele Então ele e o Eric Descem até o porão Resgatam a Mia E sobem Quer dizer Só o David sobe Porque o Eric É atacado E fica lá por baixo mesmo E aí O David tem um plano Cara Um plano genial Com J maiúsculo Qual é o plano? Olha só Vamos pegar Tem que enterrar vivo Para parar o mal Então vamos pegar a irmã Vamos enterrar ela Lá embaixo na terra Tapar ela Deixar ela morrer Daí depois que ela Está morta Vou lá e pego Uma bateria de carro Faço um desfibrilador Coloco no peito dela E faço ela voltar Como Mia do Bem Nossa Tem que estar morta Mas não muito morta Tem uma linha tenue Entre morte e vida Aquela velha história Do morreu Mas passa bem Morreu E já teve alta É exatamente isso Que o David faz Ele enterra a Mia Pega o desfibrilador Caseiro dele E consegue reviver ela E dá certo Ela revive como a Mia do Bem Então sabe o que ele faz? Ele diz assim Meu só sobrou nós dois Vamos vazar desse lugar Enquanto ainda há tempo Ele entra na cabana Pega as chaves do carro E quando ele está saindo É atacado pelo Eric Que voltou possuído E aí meu amigo Aí o David faz um sacrifício Pelo bem maior Ele taca fogo na cabana Fica lá dentro E só diz pra Mia Sai daqui Eu vou me sacrificar Vai, vai embora Só vai Vaza Rala peito Tchau Enquanto a Mia Observa a cabana Pegar fogo Ela fala Nossa Que isso era bonito Essa cabana pegando fogo Ela é incomodada Por uma entidade Que veio do nada Porque ela se alimentou Das 5 almas E agora ela veio Pra lutar Como é que ela se alimentou Das 5 almas Se a Mia está ali Deve a alma da Mia Usou um pouquinho Voltou com a Mia Devolveu a alma pra ela Voltou Entendeu? Entendi Conta como 5 Conta como 5 E ela começa a batalha Conta a entidade Mas ela vai começar Na mão, na porrada No machado Alguma coisa assim Não Não O filme tem que ter fanservice Então ela vai lá E busca uma motosserra E começa a cortar com ela E corta tudo É uma briga maravilhosa Sangue, tripa, gore pra caramba Só que acontece uma coisa Uma hora a entidade Joga um carro em cima da Mia E pega na mão dela E ela fica presa Pela mão no carro E ela é obrigada A cortar a própria mão Cara Fanservice demais Adorei Entendi E logo depois de cortar fora A própria mão A Mia consegue derrotar Essa entidade Cara, ela pega Ai, você vai ficar na cabeça Essa entidade Ela começa a derrotar sangue Em todo mundo Se você assiste aqui Na sala da sua casa Vai encher de sangue O seu sofá Porque é muito sangue Caralho Caralho E aí depois de ver que ela derrota Essa entidade Amanhece Para a chuva de sangue Que estava acontecendo O mundo parece voltar ao normal E aí sabe o que a Mia faz? Ela sai andando daquele lugar E a gente vê o Necronômico Ali no chão Intacto Vixe Destrua essa bagaça Bicho Ela podia ter voltado E ter cerrado A porra do livro também Né? Existe um final alternativo Em que a Mia sai dali E consegue caminhar Até o meio de uma estrada Onde ela cai É resgatada por um caminhoneiro E enquanto eles estão andando Na verdade não é um caminhoneiro É um motorista qualquer Enquanto eles estão andando No carro do cara Ela abre os olhinhos Perda Mas tá normal o olhinho dela Tá normal então É podre né Ainda bem que deixaram o outro Melhor O Novo Evil Dead Foi um sucesso de bilheteria Faturando quase 5 vezes O curso de produção E vou dizer que eu acho Que foi o maior sucesso Da saga mesmo Porque fez muito dinheiro Só que a crítica Não amou o filme Que nem Ela amou os outros Ela falou que isso aqui É bom Mas não tão bom Entendeu? Tá ali mais ou menos Mais ou menos A ideia de trazer uma ex viciada Pra história é bem legal Porque como a gente falou Ela permite que os caras Explorem toda essa questão De cara Será que isso é abstinência Ou será que ela realmente Tá vendo o demônio Porém Eles podiam ter explorado Isso muito mais Caraca Esse filme Ele podia ter sido todo Norteado pelo Vício em drogas da garota E isso aparece só no início E depois É esquecido Lembra que a gente falou Que Evil Dead Acabou virando comédia A partir do segundo filme Cara Nesse remake aqui A comédia é zero Não tem uma piada Do início ao fim Não tem um alívio cômico É só Aquela treta Tretando na sua cara Então assim Aquela velha história Você vai gostar disso Ou você não vai gostar Eu particularmente Sinto muita saudade Da comédia Principalmente do Ash Acho que isso que norteia É Evil Dead E não tem Então eu acho Evil Dead bacana Esse remake É legal Ele é um filme de terror melhor Só que ele é um pouquinho Sem alma Dentro dos remakes De terror Que foram feitos Eu acho que esse aqui É um dos melhores Não é ruim Não é um filme ruim Tá ligado Hora do pesadelo Filme ruim Filme ruim E no próximo vídeo Dessa saga A gente não vai lançar Sobre filme nenhum Porque acabou O filme de Evil Dead Mas Essa saga ainda tem Muita coisa Incluindo uma série Excelente Então cara Ativa o sininho Aqui Eu tô até com saudade Acho que eu assisti de novo E ativa o sininho Porque na parte 3 A gente vai falar sobre Ash vs Evil Dead Beleza Então é isso gente Esse daí foi o canal PeeWee Trazendo mais aí Uma saga pra gente De Evil Dead Cara Caraca Eu falei Evil Dead de novo É Evil Dead Nossa Eu sou péssimo em inglês Paga um curso de inglês aí Pra mim Alguém Por favor Da que cola Bom Saga Evil Dead pra vocês Cara Eu tô doido agora Pra ver também a terceira parte Porque eles vão falar da série Finalmente Mas eu acho que eu vou assistir Aqui em off Pra relembrar de muita coisa Que eu esqueci Eu tenho certeza Que eu esqueci muita coisa Mas eu guardo mesmo assim No coração Que a série realmente é muito boa Eu gosto da caraca do ator Eu esqueci o primeiro nome dele Mas o sobrenome Eu sei É o Campbell no caso Eu pensei que ele estaria Nesse remake Mas de fato Ele me pareceu bem melhor Do que os outros No quesito filme de terror Não estou dizendo Que eu não curto Quando tem uma Comediazinha Básica Mas o filme pra mim Ele tem que ser esse Ou ele é comédia Ou ele é terror Mesmo que no terror Tenha uma Às vezes uma pontuada De comédia Sei lá Mas não aquela coisa Muito pastelona O tempo todo Tá ligado E aquele segundo filme Embora eles falaram Que foram legal E o ator realmente Ele entrega um filme Bem da hora Tá ligado Ele entrega O personagem Melhor dizendo Muito da hora Eu acho que deveria ter sido Mais terror também Porque pelo menos É isso que parece que se trata Mas enfim Embora a série Tenha muita Dessa parte de comédia Ele é muito falastrão Ele fala muita merda E essa é a graça da série Eu vejo mais Eu não sei Eu posso estar falando besteira Como eu falei Já tem um tempo Que eu assisti essa série Mas eu lembro que tem mais Terror De certa forma Não Na verdade é meio que misturado Sei lá É misturado Mas não fica aquela coisa chata Tá ligado Embora seja misturado terror Com com comédia Mas não é aquela coisa chata Pelo menos nos filmes assim Em comparação aos filmes A série Na minha opinião É bem melhor E realmente Esse remake Na minha opinião Em relação a filme de terror Ele é melhor No caso dessa franquia É isso gente Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Só aguardem que eu estou trazendo A terceira parte pra vocês Na semana que vem Por favor se inscrevam no meu canal Também me dá aquela moral Se você ainda não se inscreveu E também por favor Se inscrevam no meu segundo canal O link também estará na descrição Bora bater 10k lá Me ajuda por favor Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu